O que você está filmando de lá? Paraíso! Eu acabei de ligar aí, agora você sabe o que eu vou falar? Oi galera, aqui sou eu, Jorge Taiba, o primeiro cantor de trio elétrico do universo Aqui na lan house do meu amigo Jean-Pierre E você, está de bobeira? Venha gente, que aqui ó, beleza, eu preciso bem camarada Você acessa, entra na internet, uma boa, faça como eu Coladinho aqui na JP, Jean-Pierre Informática E você, vai ficar de bobeira? Pusá!